Vamos a Brasília agora porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cancelou a reunião que faria com o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, e líderes partidários para discutir o novo marco fiscal. O adiamento veio após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmar que a Câmara está com um poder muito grande e que não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. De Brasília, Luciana Amaral tem as informações com a gente, para a gente, ao vivo. Oi, Luciana, boa noite. Boa noite, Leandro, e boa noite a todos que nos acompanham aqui no Arena. Então, Leandro, ficou um climão, viu, entre o Haddad e o Lira. A reunião estava marcada para começar às sete da noite na residência oficial da Câmara, mas foi então cancelada um pouco antes das seis da tarde. Mais cedo, o Haddad disse também que nunca viu um poder tão grande da Câmara dos Deputados nos governos anteriores de Lula e de Dilma Rousseff. Essas declarações, então, do ministro foram tidas como críticas pessoais ao Arthur Lira e pela Câmara, comandada pelo Lira. O Haddad, então, saiu lá na Fazenda, disse que não, disse que ligou para o Lira para esclarecer o contexto dessas declarações. O ministro disse que foi uma ligação excelente nas palavras dele, mas que mesmo assim o Lira sugeriu que o Haddad saísse a público para esclarecer publicamente as declarações. O Haddad, então, disse que estava fazendo uma reflexão sobre o presidencialismo de coalizão e que gostaria que a relação entre a Câmara, o Senado, com o Executivo fosse mais harmônica, com regras mais estáveis e duradouras, duráveis. O ministro também exaltou a ajuda do Congresso na aprovação de pautas importantes para o governo no primeiro semestre. Diz que não quer fazer da situação um cavalo de batalha. Disse ainda que quer crer que não vai ser uma questão como essa que vai colocar em risco o relacionamento construído ao longo dos últimos meses entre ele, o ministro Fernando Haddad, e o Arthur Lira. O Haddad disse que vai continuar participando de reuniões com líderes partidários, com o próprio Lira, com o relator do marco fiscal, Cláudio Cajado, mas agora, na verdade, não tem exatamente uma data marcada, uma nova data para que esse tema volte a ser discutido. E mesmo com essas declarações do Haddad, o Lira tweetou agora há pouco. Ele disse que manifestações enviesadas e descontextualizadas não contribuem no processo de diálogo e construção de pontes tão necessários para que o país avance. Então, de qualquer maneira, enquanto isso, o marco fiscal fica parado. A intenção da reunião de hoje, que seria hoje, era tentar avançar nesse tema para, inclusive, tentar marcar uma data de votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Conversando mais cedo com o relator do marco fiscal, o Cláudio Cajado, ele disse que é contra manter as alterações feitas no texto pelos senadores. Entre essas alterações está, por exemplo, a possibilidade do governo abrir um espaço no orçamento de 30 a 40 bilhões. A gente agora vai ver uma fala do ministro Haddad sobre toda essa situação em relação ao Lira. ...criticar a atual legislatura. Era uma reflexão justamente para que a gente estabelecesse regras mais estáveis e duráveis pensando no futuro da relação entre Executivo, Senado e Câmara Federal. Eu até falei com o presidente Lira, fiz questão de ligar para ele para que isso fosse esclarecido e só depois de falar com ele é que eu estou descendo para falar com vocês. Antes de mais nada, eu fiz questão de me comunicar com ele. E como foi essa ligação? Foi excelente. Obrigado. 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 Obrigado.